Em 2021, a AMC, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, contratou a Ciel Telecom através de licitação pública para implementar esse video-all de alta definição, que atualmente monitora mais de 600 câmeras espalhadas por toda a cidade. No total, foram instalados 34 monitores de 55 polegadas, formando o video-all em forma de L. A instalação dessa forma ajuda os operadores a terem uma visão completa de todas as câmeras, além de facilitar a análise das ocorrências. O grande objetivo da criação dessa central de monitoramento é integrar melhor todos os setores, todos os órgãos que estão envolvidos no caso de sinistros de trânsito. O video-all vem para ser uma ferramenta que pode ser utilizada por todos aqueles que participam dessa central, através dessa visualização das câmeras, que são os olhos da gente na rua, conjugando todos os objetivos em um só, que é salvar vidas. Todos os monitores são integrados por um sistema de gerenciamento de imagens gráficas redundante, que permite aos operadores projetarem mapas, alertas e destacar imagens das câmeras para atendimento de ocorrências no trânsito, sejam de segurança pública ou mesmo de saúde. A gente sabe que quanto mais rápido essas pessoas que estão se envolvendo em acidentes de trânsito forem atendidas, a probabilidade de sobrevivência delas é bem maior. Então são vários serviços numa central única, onde a gente tem a expectativa que a gente possa melhorar ainda mais a segurança na rua para as pessoas. O grande desafio desse projeto consistiu em unificar os dois videoauses. Com o nosso know-how, nossa equipe de engenharia junto ao cliente, nós redesenhamos todo o projeto para tornar esse ambiente diferenciado dos demais centros de controle. Esse formato em L, além de ter se adequado muito bem ao ambiente, vem ajudando os operadores no vídeo monitoramento das câmeras instaladas pela cidade. Bom, a CIO foi contratada para fazer dois sistemas independentes de videoaul. Tive a ideia de juntar tudo numa central só, e aí a empresa foi super aberta para uma mudança repentina, num projeto que a gente tinha, propôs algumas alterações, e a gente foi conversando ali e resolvendo o que seria melhor para essa nova ideia que surgiu. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Nós, a Prefeitura de Fortaleza, estamos totalmente satisfeitos com o que a gente visualiza hoje com esse projeto executado. Uma equipe especializada, conseguimos antecipar problemas, diminuindo o prazo de entrega para garantir a qualidade final do seu... e aí e aí Legenda Adriana Zanotto